Oi, você quer saber a enfermagem de número do estado de São Paulo? É só você digitar aqui porém SP Aí você vem aqui a instituições, vem sobre, vai até número Vai estar enfermagem de número de São Paulo Clica aqui, você vai vir cá, ó Clica em os dados que estão disponíveis aqui Aí você vai ter acesso a isso aqui, ó Então é só você ver, ó Você consegue ver o número de atendentes, auxiliares, enfermeiros, etc Número de ativos, profissionais, média de idade Número de atender que existe ainda, auxiliares, enfermeiros, técnicos Aí você tem outras informações aqui, você pode ir passando Você vai ver que tem informações, ó Então, gente, é isso Siga a página do canal J me ajuda, link na descrição